Uau meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio da nossa série de Liga da Justiça E galera, vocês gostaram muito do primeiro episódio, então estou aqui com o segundo episódio pra vocês Se você gosta desses heróis insanos, Flash, Batman, já deixa o like porque pra sair o próximo episódio é mil joinhas Então deixa o like aí, se não meu amigo, é sete anos de azar, então deixa o like aí pra apoiar E a segunda coisa que eu vou pedir pra vocês é o seguinte, mano Não esquece de se inscrever no canal que é muito importante, então ativa esse sininho aí pra não perder mais nada aqui do canal E em segundo lugar, comenta aí embaixo pra mim saber qual herói você quer que apareça na série Lota esses comentários aí pra mim ver, beleza? E essa série aqui é em parceria com o canal Gabriel SNF que é o Flash, beleza? Passa lá, bora pro vídeo! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então essa é a... Bate-caverna? Sim. É aqui que eu me preparo pra acabar com o crime. Caramba, ela é muito maior do que a minha. Eu prefiro a sua. Mas, Fem, vem comigo. Como que te chamam mesmo? Oi? Como que te chamam mesmo? Ah, Flash. Flash. Eu prefiro o raio vermelho, mas esse nome nem faz sentido. Não mesmo. É, não faz sentido essa frase, mas tudo bem. Bom, mas imagino que você já conheça o Superman, não é? O provável homem mais forte do mundo. Cara, aquele cara estranho que tá destruindo Metrópole? Sim, ele salva muita gente. Porém, a cada salvação, ele destrói prédios e... As perdas são muito grandes. Nós temos que contê-la. E é por isso que eu vim te buscar. Tá, mas você pretende fazer isso como? Peraí, você tem... Superpoderes? Eu já te falei, meu superpoder. Quer dizer, não é bem um superpoder. Qualquer um pode ser herói. Quem quiser pode ser herói. Mas, vem. Você será muito útil. Muito útil mesmo nessa equação. Então, vou precisar da sua ajuda. Ah, eu sou bem útil. E bem rápido. E é por isso que eu vou precisar da sua ajuda, não é Flash. Olha, preste atenção. Existe um mineral chamado Kriptonita. É um mineral alienígena. Bom, esse mineral serve pra acabar com o Superman. Que eu irei contê-lo. Conhece Lex Luthor? Sim, sim. Ele já apareceu várias vezes na TV. Ele é milionário, né? E lunático. Mas, ele... Ele basicamente odeia o Superman. E ele tem esse minério. Meio que ele se apossura esse minério, a Kriptonita. E ele utiliza pra... Bom... Eu acho que ele vai utilizar pra matar o Superman. E eu não quero que ele morra. Acho que você entende, né? Eu não sei explicar, mas ele fica muito fraco com isso. Eu entendi. Aquele é o Batmóvel? É... Bom... Na verdade, sim. E aquele é o Alfred. E eu trabalho pra ele. Você realmente trabalha pra ele? Você é bem engraçado. Tá, mas... Uma perguntinha. Eu posso andar... Um... Só um pouquinho no Batmóvel, qualquer dia desses? Isso não faz muito sentido. Você não é o homem mais rápido do mundo? Mas ele é o Batmóvel. É. Você tem um ponto. Quantos anos você tem mesmo? 20. Tá. Dois anos mais novo que eu. Tá de boa. Muito bem. Agora presta atenção. O Lex Luthor guardou a Kriptonita nesta localização. Deixa eu só entender. A gente vai roubar uma empresa multi... Bilionária? É. Tá. É só a gente não ser pego. Isso. É... Bom. Você não vai ser pego. Você atinge quase a velocidade da luz, né? Sim. Por enquanto sim, mas... Então talvez seja bom você atingir a velocidade da luz. Ah, mas isso foi quando... Tá, tanto faz. É que eu só me pego porque eu trabalho pra polícia. Então... Isso seria um problema. Mas... Tá. Vamos lá. E aí? Acha que consegue entrar lá? Ah, isso vai ser moleza. Bom. Só mais uma coisa. Desde quando o Superman apareceu, alguns outros meta-humanos apareceram. E... Bom. Porém ter armas feitas de meta-humanos lá. O Lex Luthor é bem maluco. Você é um meta-humano, né? Exato. Bom. Então é bom começar a tomar cuidado. Afinal. Ele é o Lex Luthor. Ele é bem perigoso. E se eu não me engano, você já foi e enfrentou alguns meta-humanos, né? Que tipo? Já enfrentei alguns e também um velocista do futuro, mas... Ah, o Flash Amarelo. Eu ouvi falar dele. Como você ficou sabendo? Eu sou o Batman. Às vezes eu esqueço. Bom, Flash. Eu confio em você. E eu espero que você confie em mim. Dentro das indústrias Luthor tem a Kriptonita. Lá, nós iremos pegar ela e trazer pra cá. Quando nós trazemos pra cá, iremos fazer uma lança de Kriptonita. Pra acabar com o Superman. Mas lembre-se. Nós não vamos matá-lo. Nós vamos prendê-lo. Hum. Tá comigo? Pode apostar que tô. Isso vai ser ótimo. Agora, eu acho bom você ir se arrumar. Eu vou precisar do Batmó... É só falar do Batmó... É só ver que você fica louco, né? Agora, deixa o Alfred que faz os últimos retoques nele. A gente vai precisar ir. Agora... Que da hora. Flash. Vai, cara. Não temos tempo. Ótimo. Vambora. Tá. Parece que tá tudo em 100%. O Batmóvel tá pronto pra essa missão. Agora... Bota essa máscara, Flash. Tá bom. Só espero eu vestir minha máscara. Ele já foi, né, Alfred? Ele já se foi, Sr. Allen. Você demoro. Foi mal. Eu tava com sede. Quem são aqueles? Tá legal. Parece que temos companhia. São capangas do Buter. Pode deixar isso comigo. É sério isso? Ele errou o Batirang. Espera aí. Eu nunca erro. Beleza, não é Flash, não é? É, isso aí. É, a gente vai ter que entrar por aqui. Eu acho que é o melhor lugar. Parece que ele não quis chamar tanta tensão. Afinal, ele botou num galpão aleatório. É, mas pra fachada, eu acho. Tipo isso. Eu não perco muito tempo aqui, não. Tem um cara aqui. Ah, droga. Eu vou acabar com esses daqui. Tá bom, usa sua velocidade pra isso. Eles têm facas. Tá legal. Vocês não vão gostar nada disso. Me, me... Me, me... A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Essa foi quase! Ufa! Ufa! Essa passou perto! O Batman não tá com nada! Vamos! Isso é veneno! Tente expoder o mais breve possível! Senão você irá esmaiar! Onde está o mineral? A CRIPTONITA! Hã... Está... O andar de baixo! Você pode pegá-lo pelo elevador! Hã... Droga! Sala, o que a gente tá procurando mesmo? CRIPTONITA! Ai, droga! Ih, como que é uma CRIPTONITA? É um mineral verde vindo do planeta do Superman! Droga! Vem cá! Toma! Droga! Como que a gente... A gente vai saber que é um material verde... Tem muita caixa aqui! Eu não sei, mas... Acredito que esteja... No andar de baixo! Tudo bem! Vamos lá! Vamos lá! Mais rápido! Droga! Toma! Tem um elevador ali, né? Tem! Vem! Beleza! Vamos! Falta pouco! Tá! É aquilo daqui! Falta pouco! A gente consegue! Toma! Boa, boa! Isso é um soco elétrico! Toma! Vamos lá! Tomo quase! Ótimo! Vai dar certo! Vai dar certo! Beleza! Boa! Esse já foi! Toma! Último! Tudo bem! Pelo que o garoto disse... Aqui embaixo está a Kriptonita! É sério isso? Fua! Vai, Flecha! Nós trabalhamos bem juntos! Agora vamos! Tá! Faz aquilo! Atravessa a parede! Pode deixar! E... Voila! Tá! Consegui! Boa! Tá aqui! Espera! Acho melhor você pegar uma caixa! Isso vai chamar muita atenção! É um minério! Tá, mas... É melhor a gente pegar lá em cima, né? Ó, cuidado! Espera! São bandidos! Tem guardas ali! Tá! Eu cuido deles! Você vai pegar a caixa! Tá, eu vou lá! Vai lá! Tá, pode ser! Deixa comigo! Isso vai contê-los! Nossa, que rápido! Conseguiu? Conseguiu? Essa surpresa toda! Vamos, cara! A gente não tem tempo! Vamos! Primeiro andar! Certo! Agora, toma cuidado! Se tiver mais algum desses caras aqui, a gente tá ferrado! Boa! Tá! A Batcaverna deve ter... Algum cofre! Pra mim botar isso daí! Lá em Gotham! Vamos! Tá, por aqui! Eu te protejo! Toma cuidado pra ninguém ver a gente! Tá! Beleza, calma! Acho que não tem ninguém aqui! Tem um ali, tem um ali! Droga! Deixa comigo! Ei! Você! Espera! O que é isso? Tudo bem! Com essa Kriptonita Flash! Nós cuidaremos! Nós cuidaremos do Superman! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Eu acho que a gente tá ferrado agora, né? Ai, que droga O que você quer? Eu não entendi Você veio até Gotham Pra quê? Meu problema é que vocês invadiram Metrópolis e... É melhor não se envolverem mais comigo e nem com a minha cidade Olha... Ele tá com algum problema sério A gente tem que resolver isso, Flash É... Ó, amigo, eu não vim aqui pra brigar A gente também não veio aqui pra brigar Então é melhor a gente só conversar e resolver isso, tá bom? Eu não vim aqui pra brigar Legenda Adriana Zanotto